Alguém já me pediu O amor é eterno e eu não dei E outro ofereceu toda a riqueza e eu não quis E teve alguém que simplesmente quis me adorar Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem, saber amar nada é melhor Às vezes durmo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê Goste de mim É muito mais que um dia alguém possa conviver Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe o seu amor interceder pro meu amor E nada é mais bonito que nós dois Amando assim, me peixe Não deixe nada pra depois Magníficos! Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem, saber amar nada é melhor Às vezes durmo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê Goste de mim Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa conviver Gostar de alguém assim no infinito Eu quero ouvir a voz da galera agora diz Goste de mim E deixe o seu amor interceder pro meu amor E nada é mais bonito que nós dois Amando assim, me peixe Não deixe nada pra depois Amando assim, me peixe